Oi pessoal, eu sou o Francisco Siri, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre política. Hoje, quarta, 17 de março, saiu uma pesquisa da revista Fórum sobre o possível cenário das eleições 2022 para presidente do Brasil. Nessa pesquisa apareceu vários nomes, incluindo o nome do ex-presidente Lula, que em um dos possíveis cenários saiu em primeiro lugar. Vendo essa pesquisa da revista Fórum, fiquei curioso para saber os possíveis cenários aqui do estado do Pará e os possíveis nomes para governador do estado. Pesquisei em vários sites e não encontrei uma pesquisa. E olha pessoal, eu vivo numa cidade aqui perto de Belém, uma cidade que fica a 200 quilômetros de Belém e não sabia até fazer essas minhas pesquisas agora dos possíveis nomes para a eleição de 2022 do governo do estado. Imagina o cara que mora lá no sul do Pará, anjo pra caramba. O governo Helder tem tomado medidas que vêm agradando o público nessa pandemia. Medidas de restrições, medidas econômicas como o Renda Pará. E agora ele vem ajudando muito o prefeito Edmilson Rodrigues. O Helder Barbalho está se preparando para as eleições de 2022. Mas eu não vejo um nome de peso para disputar com ele. Por exemplo, o Márcio Miranda que ficou em segundo lugar na eleição de 2018. A última vez que ele fez uma aparição pública foi nas eleições de 2020. De lá pra cá eu não vi o Márcio Miranda em nenhum outro lugar. Ele apareceu em uma reportagem de uma emissora daqui do estado. Mas coisa pouca, eu não vejo o Márcio Miranda se articulando com os partidos de oposição para ser um possível cabeça de chapa. Márcio Miranda tem se mostrado fraco nesse quesito. O Paulo Rocha que ficou em terceiro lugar. Como em 2022 acaba o mandato dele de senador. Eu acredito que o PT vai focar na eleição de um possível senador. E Paulo Rocha é um nome forte para o Senado do Pará. Outro nome que participou das eleições de 2018 é o nome do Fernando Carneiro. Vereador pelo PSOL na cidade de Belém. Mas eu não acredito que o Fernando Carneiro tenha potencial político pelo PSOL de ganhar as eleições para governo. Principalmente de uma máquina burocrática que se espalhou pelo estado que se chama MDB. MDB em 2020 fez a maioria esmagadora das prefeituras do estado do Pará. Sem contar com as prefeituras de seus aliados. Então eles vêm com um poder político muito forte. O Helder Barbalho vem ajudando até prefeitos que não são de sua base política. Como por exemplo o prefeito aqui de Santa Luzia do Pará. Que sempre fez campanha contra o Helder Barbalho. Agora vem se aproximando do Helder. Nesse sentido eu acredito que um nome forte que ficaria ali em pá de igualdade para disputar com o Helder Barbalho. Seria o do Edmilson Rodrigues. Mas o Edmilson Rodrigues é prefeito de Belém e eu acredito que ele não vai fazer igual o PSDB de São Paulo. Que elege o prefeito e dois anos o prefeito vem se candidatar para governador. E principalmente agora que o Helder Barbalho tem ajudado muito o Edmilson Rodrigues na prefeitura de Belém. E o Helder Barbalho e o MDB vai cobrar isso em algum momento. E eu acredito que seja nas eleições de 2022. O Jateni que era o ex-governador até o momento ele não pode ser candidato a governo. Pois suas contas de 2018 não foram aprovadas pela Alepa. Então ele está inelegível por oito anos. Mas águas ainda vão rolar e ele pode recorrer e vir a ser candidato. Jateni é o nome mais forte eu acho assim do PSDB. Que sempre foi um partido forte no Pará. Ele vem se fragilizando nos últimos anos. Principalmente com o racha que aconteceu por conta do Zinaldo Coutinho não ter indicado o candidato a prefeito de Belém. Que era a opção do partido. Ele indicou um lá da cidadania que quase ninguém conhece. Eu nem lembro como é o nome do cara lá. Para vocês verem como ele é desconhecido. E aí esse racha vem só aumentando. A Silene Couto que era um grande nome do PSDB. Agora é a líder do governo Helder. Provavelmente ela vai sair do PSDB. E o PSDB está só enfraquecendo nesse sentido. Outro nome que se destaca na oposição de Helder Barbalho. É o nome do delegado Eder Mauro. O delegado Eder Mauro que é bolsonarista ferrenho. Ele é um tipo de bolsonarista paraense. Provavelmente o Eder Mauro será o candidato bolsonarista das eleições. E aqui no Pará o bolsonarismo tem uma força muito grande. Eu acredito que o Eder Mauro será uma pedra no sapato do Helder até as eleições. Ele participou domingo passado das manifestações para o Bolsonaro. Sempre manda um recado para o Helder. Sempre lembra daquele processo dos desvios que aconteceram aqui do secretário do Helder. do desvio dos recursos do combate ao coronavírus. Sempre fazendo oposição nas redes sociais. Mas o Eder Mauro se esbarra em um outro candidato bolsonarista que surgiu nas eleições de 2020. Que é o tal do Eugut. Eugut? Eugut? Não, não é Eugut. É o Eugut. O Eugut era um nome também desconhecido que alavancou nas eleições de 2020. Chegando ao segundo turno com o Edmilson Rodrigues. Chegando a disputar pau a pau mesmo com o Edmilson, voto por voto. E ele falou que em 2022 ele voltará. Então o Eder Mauro vai ter que disputar essa posição do candidato do Bolsonaro aqui no estado com o Eugut. E mesmo com a força que o bolsonarismo tem, que o Eugut e que o Eder Mauro tem no estado do Pará. Eu acredito que a máquina do MDB e o Helder Barbalho têm uma articulação muito forte no estado. O MDB é enraizado no nosso estado. E eu acredito que se as eleições fossem hoje, o Helder Barbalho com certeza levaria a melhor. Pessoal, isso é um pouquinho do que eu estou entendendo nesse cenário aqui no estado do Pará. Se você acha que existe outro nome forte que possa rivalizar com o Eder Barbalho e o MDB no estado do Pará, você coloca aí nos comentários. Se você quiser ficar por dentro da política paraense, se inscreva no canal. Eu estou sempre fazendo alguns vídeos aqui para vocês. Muito obrigado e até a próxima. E aí